Olá amigos, sou o Gabriel Arion do canal Objetos Antigos e esse é mais um Personalidades Antigas. No vídeo de hoje vamos falar da mais nova santa da igreja católica, uma pessoa que dedicou grande parte de sua vida para ajudar os mais necessitados e que sem dinheiro algum conseguiu mudar milhares e milhares de vidas. Vou contar para vocês a história de Madre Teresa de Calcutá. Esse vai ser um vídeo um pouco mais longo que o comum, então fica tranquilo aí na cadeira, já deixa seu like no vídeo e se não é inscrito no canal, clica aí no botão vermelho de inscrever-se para nos dar ainda mais motivação para continuar produzindo conteúdos. Agnes Gunti Abocayu, também conhecida como Madre Teresa, nasceu em 26 de agosto de 1910 na cidade de Escópede, uma cidade predominantemente muçulmana nos Balcãs. Caçula de três filhos, seus pais Nicola e Dráfne Bocchachiu eram católicos albaneses. Madre Teresa perdeu seu pai de maneira inesperada aos oito anos de idade e mesmo com a morte de seu pai, ela e sua família se mantiveram firmes nas suas crenças religiosas, rezando diariamente e mantendo a tradição das peregrinações anuais. Em sua biografia, Madre Teresa relata que aos 12 anos começou a sentir-se chamada para servir a Deus e assim decidiu se tornar uma freira. Ao fazer essa escolha, Madre Teresa ficou num impasse muito grande, pois tornar-se uma freira não só significava apenas desistir da chance de ter uma vida normal, como significava desistir de suas posses e de sua família para sempre. Os cinco anos que se seguiram, ela pensou muito sobre servir a Deus e a igreja ao se tornar uma freira. Porém, quando completou 17 anos, o chamado divino foi mais forte e ela tomou a difícil decisão de se tornar freira. Após a leitura de muitos artigos sobre o trabalho dos missionários católicos na Índia, ela se sentiu determinada a ir para lá. Madre Teresa, então, foi a ordem de Loreto das Freiras, com sede na Irlanda, mas com missões na Índia. E em setembro de 1928, aos 18 anos de idade, Madre Teresa dá adeus à sua família para viajar para a Irlanda e depois para a Índia. Desse dia em diante, ela nunca mais viu sua irmã ou mãe novamente. Dois anos se passaram para que ela pudesse se tornar uma freira Loreto. E depois de mais de seis semanas na Irlanda, aprender a história da ordem Loreto e estudar inglês, Madre Teresa finalmente viajou para a Índia, onde chegou no dia 6 de janeiro de 1929. Como uma nova freira Loreto, Madre Teresa era conhecida apenas como irmã Teresa e no convento Loreto em Calcutá começou a ensinar história e geografia no convento escola. Normalmente, freiras não eram autorizadas a deixar o convento. No entanto, em 1935, Madre Teresa recebeu uma isenção especial para ensinar em uma escola fora do convento. Depois de dois anos, Madre Teresa tomou seus votos sinais em 24 de maio de 1937. A então irmã Teresa torna-se oficialmente Madre Teresa. Madre Teresa tornou-se a diretora da Escola Santa Maria na Índia, uma das escolas de convento e foi mais uma vez restrita a viver dentro dos muros do convento. Durante nove anos, Madre Teresa continuou como diretora do colégio. Porém, em 10 de setembro de 1946, no dia hoje comemorado como o dia da inspiração na Índia, Madre Teresa recebeu o que ela descreveu como um chamado dentro do chamado. Segundo ela, que estava viajando em um trem para Darjeeling, recebeu uma inspiração dizendo para deixar o convento e ajudar os pobres vivendo entre eles. Por dois anos, Madre Teresa pacientemente pediu seus superiores permissão para deixar o convento, a fim de seguir seu chamado. Mas para seus superiores, parecia uma tentativa muito perigosa e inútil enviar uma única mulher fora nas favelas de Calcutá. No final, foi concedida uma permissão para ela deixar o convento por um ano, para ajudar os mais pobres dos pobres. Em preparação para deixar o convento, Madre Teresa adquiriu três saris de algodão branco e baratos, cada um revestido com três listras azuis ao longo de sua borda. Isto mais tarde se tornaria uniforme para as freiras missionárias da caridade de Madre Teresa. Depois de 20 anos na Ordem de Loreto, Madre Teresa deixou o convento em 16 de agosto de 1948. De maneira muito perspicaz, Madre Teresa entendeu que alguma ajuda médica, mesmo que mínima, seria de grande uso para trabalhar nas favelas. E assim, ao invés de ir diretamente para as favelas, Madre Teresa passou primeiramente várias semanas em Pátina, com as irmãs da Missão Médica, para obter algum conhecimento médico básico. Tendo aprendido o básico, aos 38 anos, Madre Teresa sentiu-se pronta para se aventurar na favela de Calcutá, na Índia, em dezembro de 1948. Madre Teresa, então, começou com o que ela conhecia, e depois de caminhar ao redor das favelas e encontrar algumas crianças pequenas, começou a ensiná-las. Elas não tinham sala de aula, não tinham mesas, não tinham quadros e não tinham papel. Então, ela pegou uma vara e começou a desenhar as letras na sujeira. Depois desse período mais difícil, ela encontrou uma pequena cabana que alugou e transformou em uma sala de aula. Madre Teresa também visitou as famílias das crianças e as outras pessoas na área, oferecendo um sorriso e ajuda médica limitada. A partir das histórias de seus feitos, Madre Teresa começou a juntar um grupo de pessoas interessadas em ajudar a sua causa. E assim, a final da provisória, ela pediu para formar a sua própria ordem de freiras, as Missionárias da Caridade, concedida pelo Papa Pio XII em outubro de 1950. A Índia da década de 50 passava por um período muito difícil, após adquirir sua independência da Inglaterra. A pobreza na Índia se tornou cada vez mais evidente e, nesse período pós-independência, milhões de pessoas se encontravam em necessidade na Índia. O sistema de castas e a recente independência da Índia contribuiu para que a massa de pessoas necessitadas se mudasse para as ruas. O recém-formado governo da Índia não possuía estrutura suficiente para lidar com as multidões esmagadores que precisavam de ajuda. Os hospitais indianos estavam transbordando de pacientes que tiveram uma chance de sobreviver. E então, Mário Tereza, vendo essa grande necessidade de casa de apoio de pessoas de rua, em 22 de agosto de 1952, abriu uma casa chamada Nirmal Heredai, lugar do Imaculado Coração. Diariamente, freiras andavam pelas ruas de Calcutá e levavam as pessoas que estavam morrendo para a casa de apoio. As freiras davam um banho, alimentavam essas pessoas e, em seguida, os colocavam em uma cama. Assim, essas pessoas tinham a oportunidade de morrer com um pouco de dignidade. Anos depois, em 1955, as missionárias da caridade abriram a primeira casa para as crianças, o Chichu Bhavan, que cuidava de crianças órfãs. Essas crianças eram alojadas, alimentadas e medicadas, sempre que necessário. O foco da casa era que as crianças fossem adotadas e aqueles que não eram recebiam uma educação básica e aprendiam alguma habilidade para poderem trabalhar. Nas favelas da Índia, um dos maiores problemas entre os moradores de rua era a lepra, que é a ranceníase. Essa doença, que pode levar à desfiguração, não possui um tratamento barato e eficaz na época, levando as pessoas que eram acometidas dessa doença a serem condenados mais e mais à exclusão social. Madre Teresa, eventualmente, criou o fundo de ranceníase e o dia da lepra para ajudar a educar o público sobre a doença e criou também uma série de clínicas móveis para leprosos, para fornecer a eles remédios e ataduras perto de suas casas. Em meados da década de 1960, Madre Teresa criou uma colônia de leprosos chamada Shantinagar, o lugar da paz, onde os leprosos poderiam viver e trabalhar. Pouco antes das missionárias de caridade celebrarem o seu décimo aniversário, elas receberam permissão para estabelecer casas de apoio fora de Calcutá, mas ainda na Índia. Quase que imediatamente as casas de apoio foram estabelecidas em Delhi, Ranchi e Janssen. Para o seu décimo quinto aniversário, as missionárias de caridade receberam permissão para estabelecer casas fora da Índia. A primeira casa estabelecida foi na Venezuela, em 1965, e pouco depois havia um caso das missionárias da caridade em todo o mundo. As missionárias da caridade de Madre Teresa expandiram a uma velocidade incrível, assim como o reconhecimento internacional pelo seu trabalho. Embora Madre Teresa tivesse diversos prêmios, incluindo o Prêmio Nobel da Paz em 1979, ela nunca tomou crédito pessoal pelas suas realizações. Ela disse que era o trabalho de Deus e que ela era apenas uma ferramenta utilizada para facilitar o seu trabalho. Com reconhecimento internacional vieram também críticas. Algumas pessoas se queixaram de que as casas para os doentes e moribundos não eram próprias para os doentes, que aqueles que tratavam os doentes não eram devidamente treinados pela medicina, e que Madre Teresa estava mais interessada em ajudar os moribundos a irem a Deus do que em potencialmente ajudar a curá-los. Outros diziam que ela ajudou as pessoas apenas para que elas pudessem ser convertidas ao cristianismo. Madre Teresa também causou muita controvérsia quando ela falou abertamente contra o aborto e controle de natalidade. Outros criticavam ela porque eles acreditavam que com seu novo status de celebridade, ela poderia trabalhar e acabar com a pobreza de uma vez, ao invés de suavizar os seus sintomas. Apesar da controvérsia, Madre Teresa continuou a ser a defensora dos necessitados. Na década de 1980, Madre Teresa já em seus 70 anos abriu uma casa de presentes do amor em Nova Iorque, São Francisco, Denver, Addis Abeba e Etiópia para os doentes com AIDS. Ao longo dos anos de 1980 e na década de 1990, a saúde de Madre Teresa se deteriorou, mas ela ainda viajou o mundo espalhando a sua mensagem. Porém, em 1997, ela morreu de insuficiência cardíaca aos 87 anos. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas para ver seu corpo, enquanto outros milhares assistiram seu funeral pela televisão. Depois do funeral, o corpo de Madre Teresa foi colocado para descansar na casa da mãe das missionárias da caridade em Calcutá. Quando Madre Teresa faleceu, ela deixou para trás mais de 4 mil missionárias da caridade irmãs em 610 centros em 123 países. Depois da morte de Madre Teresa, o Vaticano começou um longo processo para sua canonização. Depois de uma mulher indiana ter sido curada de seu tumor depois de orar a Madre Teresa, um milagre foi declarado e a terceira das 4 etapas para a santidade foi concluída em 19 de outubro de 2003, quando o Papa aprovou a beatificação de Madre Teresa e a concessão do título abençoada. A etapa final necessária para se tornar uma santa envolveu um segundo milagre. Em 17 de dezembro de 2015, o Papa Francisco reconheceu a inexplicável cura de um homem brasileiro extremamente doente e em coma, que recebeu uma intervenção de Madre Teresa minutos antes de se submeter a uma cirurgia cerebral de emergência em 9 de dezembro de 2008. No dia 4 de setembro de 2016, o Papa Francisco declara a Madre Teresa de Calcutá santa, e o Papa destacou a universalidade da nova santa e lembrou que ela costumava dizer que não falava a língua de todos, mas sabia sorrir. E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, clicando no botão de gostei aí embaixo, e clique aqui para se inscrever no nosso canal. E clique aqui para assistir ao vídeo onde conto sobre alguns dos primeiros acontecimentos históricos que nunca estarão no livro de história. E até a próxima!